Fazia tempo que eu não recebia tantas mensagens assim pra falar de um produto, né? Aconteceu no finalzinho da semana passada, então foi o fim de semana todo. Fábio, fala do leite moça vegano, é verdade, não é? E já adianto aqui que é verdade, realmente a Nestlé tá lançando, já lançou na verdade, já tá sendo vendido o leite moça vegano. Vamos já direto aí dar uma olhada na embalagem, né? Que a galera tava achando até que era montagem, né? Uma caixinha escrito Nestlé Moça, origem vegetal. E tem aquela moça clássica, né? De, sei lá, acho que deve ter mais de 100 anos isso aí. Que é uma moça com dois baldes ali cheios de leite, no caso aqui, leites de arroz. Porque este produto, olha lá, lá embaixo tá escrito assim, ó, alimento condensado à base de arroz. Note que em nenhum momento da embalagem tá escrito leite moça ou sequer leite condensado de arroz ou leite de arroz condensado. É alimento condensado à base de arroz. Mas todo mundo vai falar leite moça vegano, né? Porque é o que é. É um leite vegetal condensado. Só que a marca pra se proteger de algum possível processo ou sei lá o que, eles não colocaram leite moça vegano. Mas assim, você bate o olho, você já fala, ué, é um leite moça vegano, né? A embalagem também traz que é zero lactose, né? E aí tem um asterisco ali, naturalmente sem lactose, como todo alimento de origem vegetal. Eu fiquei com medo que tivesse alguma vitamina, D, algum corante, alguma coisa que pudesse fazer com que o produto não fosse vegano. Mas felizmente não tem, tá? É um produto vegano de fato. E eu vi isso no vídeo do Flávio Justi. Vou deixar aqui no card pra você conferir. Ele fez um vídeo bem completo. Eu não consegui achar aqui na minha cidade, mas ele achou em São Paulo. Já fez até brigadeiro. Ele fala no vídeo lá se ficou bom ou não esse brigadeiro. Mas de qualquer maneira, assista lá que tá completo, tá? Mas de qualquer maneira eu vou pegar uma partezinha que ele falou aqui, que pelas imagens eu consegui concordar com ele. Que quando ele abriu a caixinha, ele achou que é um pouco aguado esse leite condensado. E eu achei que é um erro grosseiro não engrossar o leite condensado ao mesmo ponto do leite condensado normal. Porque é a coisa mais fácil que tem, né? Se você chega no sabor, a coisa mais fácil é você engrossar como se fosse um leite condensado comum. É só aumentar a quantidade de amostificante, por exemplo. Inclusive, vamos dar uma olhada no que é que tem dentro dessa caixinha aí, tá? Água como primeiro ingrediente. Açúcar como segundo ingrediente. Então, assim, é uma água açucarada pra caramba. Não poderia ser de outra forma também, né? Um leite condensado, afinal de contas. Farinha de arroz. 10% dessa caixinha é farinha de arroz. Óleo de coco. Estabilizante de celulose. Microcristalina, né? Que é um derivado de celulose e tal. Não tem problema, é planta. Carboximetilcelulose sódica e carragena. Esse primeiro também é um derivado da celulose. Carragena é um derivado de alga, tá? É pra deixar mais grossinho, né? Não foi suficiente. Aí tem um aromatizante, que a gente já vai descobrir como é que a gente tem certeza que não tem leite nesse aromatizante. E tem um emulsificante lecitina de girassol. Normalmente se usa lecitina de soja, mas eles tiveram a preocupação aqui, no meu ponto de vista foi acertada, de colocar uma lecitina de girassol, porque o produto não tem soja. Ele é a base de arroz. Então você já pega outro público também, que é o que tem alergia à soja. Que tem bastante gente que tem alergia à soja. Então você pega a galera que tem alergia a leite de vaca, pode usar esse produto. A galera que é vegana também vai usar esse produto. E a galera que tem outras alergias também. Então dá pra dizer que é um produto hipoalergênico. Ou seja, é bem baixo o risco de alergias a partir desse produto. Então como é que a gente sabe que esse aromatizante, por exemplo, não tem leite? Primeiro porque seria um absurdo completo a empresa fazer um leite condensado, que é alternativo, um leite condensado vegetal, e colocar um aromatizante com leite. Mas a gente tem essa certeza porque depois dos ingredientes, a gente está escrito assim, não contém glúten. Se tivesse realmente alguma coisa com leite, eles teriam que ter colocado aqui. Mas realmente não faria sentido. Curiosamente, por esse print aí, eu consegui ver que essa caixinha que o Flávio pegou lá em São Paulo foi fabricada em Araçatuba, que é a região que eu estou. Mas aqui eu não consegui achar ainda. Não estou em Araçatuba, só pra ficar claro. Mas é a região oeste aqui do estado de São Paulo, tá? E eu não consegui achar aqui ainda porque eles devem mandar para os grandes centros primeiro. Mas com certeza esse produto vai estar no Brasil inteiro. Se já não estiver na sua cidade, vai chegar logo. E pra comprar online, já tem no site da rede Seven Nago, que é uma rede de supermercados também. E está por R$ 9,79. O Flávio em São Paulo pagou até um pouquinho a mais. Então a questão do preço é aquela coisa. Lança um produto vegano, joga o preço lá em cima. A quantidade que vem na caixa é metade da quantidade de um leite condensado. Porque esse daqui é fabricado em uma menor quantidade. Imagina o absurdo de latas que deve se fazer de leite condensado a partir do leite de vaca. E esse daqui é um produto novo. Então é natural que seja um pouco mais caro mesmo. Mas eu espero que a Nestlé corrija isso com o passar dos anos, tendo a saída que eu acho que vai ter. Mas é uma pena que ele custa o dobro do leite condensado comum e tem a metade da quantidade, né? Ou seja, então aumenta vezes ainda esse valor. De qualquer maneira, é um valor assim que não é impossível, né? É legal você ter um desse em casa, de vez em quando fazer um brigadeiro, né? O Flávio disse lá se fica bom ou não. Mas, de qualquer maneira, é interessante você ter um leite condensado com a cara do leite moça mesmo, que é o mais famoso do país. Até pra sua mãe, seu pai, sei lá, alguém que vai fazer um bolo, você fala, olha, usa esse leite condensado aqui. E a pessoa bate o olho e fala, ah, tá, leite moça, beleza. Esse tipo de produto é disruptivo, entendeu? Então eu acho que é bem bacana, aproxima as pessoas dos produtos vegetais. Vê que é uma coisa realmente comum, assim, que dá pra fazer. A notícia é essa, então, realmente existe este produto, tá? E se você quiser comentar alguma coisa aí sobre, você vai me ajudar muito. Se você não tiver o que comentar, comenta, vamos supor, manga. Manga é uma fruta super comum que eu acho que eu não falei ainda, tá? É aquela brincadeira nossa aqui de fim de vídeo, de colocar uma fruta pra você comentar, um vegetal aí, pra você ajudar no engajamento aqui do canal, tá? Então hoje é manga. E não se esqueça que dia 29 deste mês, já tá chegando aí, vai ter a estreia do podcast Fabio.live. Inclusive, você joga no seu navegador aí, isso mesmo, Fabio.live, que é o nome do programa. Não precisa de www, nem nada disso. É só você escrever Fabio.live e dar enter, que você já vai ter acesso ao site do programa, que tem outros detalhes legais lá, a foto do estúdio e tudo mais. Não se esqueça, então, dia 29 deste mês, uma sexta-feira, às 19 horas, espero vocês ao vivo pra responder questões ali e tudo isso. Se você puder assistir ao vivo, vai me ajudar bastante. Se você não puder, vai ficar disponível no canal pra você assistir depois também, tá bom? Clique no gostei, inscreva-se aqui no canal. Ah, vou deixar também no card aqui o vídeo deste programa já, do Fabio.live. Tem um vídeo aqui daqueles que você clica pro YouTube te lembrar, sabe? Ativar lembrete. Então você clica lá pra ativar o lembrete, e aí quando o vídeo estiver prestes a ir ao ar, o YouTube vai te mandar uma mensagem especial pra você assistir ao vivo. Ufa, quanto aviso, hein? Então tá bom, então. A gente se vê em breve. Um grande abraço. Tchau.